Fala galera, beleza com vocês? Vamos lá então hoje aprender como colocar o adesivo no PS5 Plus 3D, o headphone da Sony O que você vai precisar? De um aquecedor de cabelo, um paninho e um álcool, beleza? Vamos lá então para o início Vamos começar então dando uma geral no fone de ouvido, beleza? Pega o paninho, passa álcool nele e depois esfrega aí no fone de ouvido para tirar toda a sujeira que tiver nele, tá bom? Faça isso com bastante carinho, bastante capricho, beleza? Vai deixar ele bem limpinho Após ter limpado o seu fone de ouvido, você vai pegar a cartela de adesivo que você recebeu E vai ver onde é que ela encaixa aí no seu fone de ouvido, entendeu? Igual eu estou fazendo no vídeo para você identificar por onde você vai começar Feito isso, você vai retirar delicadamente o adesivo da cartela E vai começar a pregar então no headset Galera, vai com calma, alinha direitinho, beleza? O início do adesivo com também o início do headset Faça igual eu estou fazendo no vídeo, mas com bastante calma e alinha direitinho que vai dar tudo certo Assim que você for conseguindo colando, você vai passando suavemente o dedo para ele ir colando suavemente, beleza? Não precisa de passar com força agora o dedo, só depois Vai alinhando certinho, igual eu estou fazendo aos poucos, tá vendo? Faz aí também na sua casa do mesmo jeito, beleza? Conseguiu alinhar a curvinha ali, que é a parte mais difícil do tutorial? Beleza, tá vendo? Está tudo certinho Agora a gente vai para o restante Vai alinhando ele certinho com o retângulo que é o headset, entendeu? E não tem erro Faz com calma aí na sua casa que vai dar certinho Aí o segredo é ir colando aos poucos Você viu que foi ficando bom? Você vai passando o dedo para ele ficar colado certinho, tá vendo? Como eu estou fazendo no tutorial Vai de pouquinho em pouquinho Vai alinhando ele certinho Depois vai passando o dedo para fixar, tá vendo? Pode passar o dedo bem suave ainda Não precisa passar o dedo com força Beleza, finalizando a aplicação Chegamos agora no outro canto do fone de ouvido, né? Então, mesma coisa Vai passando o dedo aos poucos Vai alinhando a curva Vai endireitando o adesivo Para ele pegar a curva do fone de ouvido também Beleza? Igual eu estou fazendo no vídeo Que na sua casa também não vai ter erro Viu que finalizou o processo todo? Está vendo? Curva certinha Agora vai partir para o aquecimento Agora na parte do aquecimento Você vai pegar o seu secador de cabelo E vai aquecer o adesivo, entendeu? E logo em seguida Você vai apertar com força Para que o adesivo pregue bem No seu fone de ouvido Beleza? Super simples Não tem segredo nenhum Veja como eu estou fazendo E faça aí também na sua casa Não esqueça de aquecer Todo o fone de ouvido E ir apertando toda a partezinha do fone, entendeu? Toda a partezinha do adesivo Igual eu estou fazendo no vídeo Aqueço cada pedaço E depois vou lá e passo o dedo Pressionando o adesivo É do mesmo jeito que você tem que fazer na sua casa Talvez na parte de cima Vai ter alguma ondulação do adesivo Devido a curvatura do fone de ouvido O que você vai fazer? Basta você aquecer E logo em seguida Passar o seu dedo no adesivo Que ele vai pegar o formato do fone de ouvido E com isso A ondulação vai sumir Beleza Não esquece agora de aquecer bem ali no finalzinho Tá vendo? Igual eu estou fazendo no vídeo E vai pressionando com o dedo Tá bom? Uma dica que eu dou é que Tipo assim Se você aquece um pouquinho a mais ali no finalzinho E se você pressiona depois com o dedo Vai aparecer o logotipo do Playstation Porque o adesivo vai estar mole Então ele vai se deformar Mostrando o logotipo do Playstation Tá vendo? Os dois lados lá está aparecendo Se você der uma pausa no vídeo Você consegue ver O logotipo do Playstation ali E baixa o relevo Então é isso pessoal A gente termina aqui o tutorial Mostrando para vocês Como ficou a aplicação final Acredito que aí na sua casa também Ficou muito foda E muito obrigado por ter comprado o produto É isso aí Agora bora jogar Valeu Tchau, tchau